O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Após a classificação nas semifinais do campeonato cearense, Guaraní de Sobral volta as atenções para a Copa do Brasil. E encara quarta-feira o Coritiba no primeiro compromisso em Sobral. O técnico júnior cearense conversa conosco e fala da importância da classificação e da motivação do grupo para encarar o Coritiba. Dever cumprido, a gente conseguiu classificar a equipe para a semifinal do campeonato cearense. A gente deixa agora de lado e foca agora na Copa do Brasil, onde a gente vai enfrentar a equipe do Coritiba, uma equipe qualificada com vários jogadores conhecidos e podemos, diante da equipe do Coritiba, fazer um grande jogo e marcar mais uma vez o nosso nome aí, mais um pouco aí no cenário nacional, já que é uma competição onde todos vão assistir o Guaraní de Sobral, já que vai ser um jogo transmitido aí para todo o Brasil e a gente espera poder fazer um grande jogo e conquistar a primeira vitória do Guaraní de Sobral nessa primeira participação dele numa Copa do Brasil. Como é que você espera surpreender o adversário e fazer valer o fator casa, o fator campo? Olha, junto com o apoio do torcedor, que desde já já convoca a torcida que possa lotar o juncão e com a vibração que eles vão proporcionar, a gente espera que os jogadores possam entrar em campo determinados a tudo aquilo que a gente irá trabalhar e irá focar aí nesse último treinamento para que no jogo a gente possa estar afiado a fazer um grande jogo e conquistar uma grande vitória diante de uma grande equipe que é o Coritiba. Autor do gol da vitória contra o Maranguape, que garantiu a classificação às semifinais do estadual, Valtinho espera manter a boa performance e balançar as redes do adversário, no caso Coritiba, no compromisso de quarta-feira pela Copa do Brasil. Fico feliz por ter feito o gol da classificação, pelo objetivo alcançado, agora é deixar um pouco de lado e já pensar na Copa do Brasil. Venho pedir o apoio do torcedor, que nos apoie, que lotem o junco, que vontade e disposição não vai faltar lá dentro de campo e que se Deus quiser possamos fazer um bom resultado diante do Coritiba aí. O que o atacante Valtinho vai fazer para fugir da marcação do adversário? Procurar me movimentar bastante dentro de campo ali, dar o meu melhor, fazer o que eu sei, graças a Deus tenho personalidade, coragem para jogar e agora é entrar lá e fazer o que eu sei, dar o meu melhor e ajudar o Guarani aí. Com personalidade, é a proposta do grupo para surpreender o Coritiba? Claro. O grupo, apesar de ser jovem, todos têm personalidade para jogar, têm coragem e não vai ser diferente contra o Coritiba. Vamos entrar e dar o nosso melhor e ajudar o Guarani. Vamos fazer de tudo para que a vitória venha e conseguimos sair com um bom resultado aí, se Deus quiser. O jogo acontecerá quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, no estádio do Junca em Sobral, com cobertura do Sobral Portal de Notícias.com, coqueirosfm.com.br e equipe esportiva Amigos da Bola. Sobral Portal de Notícias com Guarani na Copa do Brasil. O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações.